Force One faz parte da minha vida, da vida do meu marido e dos meus dois filhos. Sempre que estão aqui de férias, a gente vem, o grupo todo, porque gostamos demais da política, de gestão, enfim, das atividades, da coordenação, da orientação permanente. Tudo aqui é muito agradável. A gente se sente muito bem acolhido.